Atores que tiveram a sorte de não ter nascido héteros Marcos Pitombo se define como homossexual Rainer Cadete declarou ser pansexual Marco Pigossi se assumiu homossexual Samuel de Assis se entende como bissexual Pedro Carvalho se declarou homossexual Carmo Dallavecchia declarou ser homossexual Nico Puig se assumiu homossexual Marcos Caruso se entende como bissexual Reinaldo Giannechini se define como pansexual Rodrigo Simas assumiu ser bissexual Heron Cordeiro se declarou homossexual Bruno Fagundes declarou ser homossexual Marco Nanini se assumiu homossexual Matheus Nasher Galha assumiu ser fluido Igor Riffre se define como bissexual Miguel Falabella declarou ser homossexual Charles Frick se assumiu bissexual Alejandro Claveó assumiu ser homossexual Jesuíta Barbosa se declarou bissexual Leonardo Mijorin se entende como homossexual Leonardo Mijorin se entende como homossexual